E aí, filhinho, belezinha? Ai, eu tô tão bem hoje. Fala aí, tia Zó. E aí, tudo bom? Hoje eu tô com vontade de matar a randola, mamãe, sabia? Ai, é? Sério? Randola de cabelo preto e bermudinha com flor laranjada. Eu também, filho. Também tô bem afim. Ai, ai. Filho, pega teu carrinho aí. Cadê teu carrinho do nada? Eu quero dar uma olhada. Vem cá, mamãe, vem aqui. Chama o teu, eu tô mais bonito. Meu, ai, tá, beleza. Sai da minha frente, então, pulga. Aê, beleza, vamos lá. Peguei meu carrinho aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, meu carro de verão. Ai, mamãe, que carro bonito. Entra aí. Só que... Ai, que tá amassadinho aqui do lado, mamãe, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Oxe, ô vagabundo. Ele demora meio ano, mano. Ai, ai, hoje o dia tá tão bonito. Hoje ele tá tão bonito pra mim, vai safar de alguém. Tá muito bonito. Tá tão bonito quanto meus olhos vermelhos que parece que eu fumei maconha. E a polícia tá enquadrando, pessoal. Vamos lhe dar um lá, fazer um terror. Não, não, não. Fica olhando só. Só olha aqui o criminoso. Eu acho que eu conheço aquele criminoso ali. Mamãe, vem cá, mamãe, vem cá. Cara, eu vou estacionar aqui. Calma. Nem coloquei um cinto, né? Mas beleza, eu já tô até assistindo. Como é que faz? Obrigado, seu polícia, pelo seu trabalho. Olha, mamãe, eles são os heróis da sociedade. Deixa só, esses são os heróis. Cheira de maconha, seu polícia. Opa. O que você tem aí pra eu comprar aí pra eu ficar louco? Não tenho nada de bamba se ficar louco, não. O que você tem aí pra eu ficar louco, tio? Nada, nada, nada. Mas eu quero ficar louco... Louco você já tá, né? Na verdade. Quer ficar mais? Ele é meio louquinho, mas ele é legal, entendeu? Você compra umas brejas ali. E aí, meu truto? Vem cá, filho, vem. Tá chegando muita gente aqui já. Ai, tá dando de barriga. Ai... E esse carro aqui? É pra gente carregar o corpo. Dá pra dormir aqui dentro, ó. É, pra viajar. Entra aí, filho. Esse aqui é a gente carregar corpo de curioso, sabia? Sai fora, sai fora. Corpo de curioso, não chega perto. Meu, Titi, ficou a pé, amarelo, Titi. Eu tava pensando em atropelar ele, mas eu não quero levar banho hoje, não. Toma. Ai... Eu tô atropelando o cara, mamãe. Foi sem querer. Calma, ai. Desculpa aí, moço. Eu tava tentando estacionar ali. O que que tem aqui? Eu tô procurando pra ver o que que é isso aqui. Tem joia, tem relógio. Tem bijuteria. É falso isso aqui, hein. Vamos roubar, vamos roubar. Quero roubar, cara. Quero roubar, meu. Passa tudo, cara. Passa tudo. Esse aqui é o assalto, entendeu? Passa tudo, vagabundo. Já não gostei aqui. Pera aí. Passa de coisa cara. Passa tudo... E lá lá lá. Lá lá lá. Vai embora daqui. Passa o Taser. Passa o Taser pra mim. Passa o Taser. Não, Taser. Tama, Taser. Ai... Ai... O que que aconteceu? Ai, mamãe, é a polícia, mamãe. Eu não sei o que está acontecendo Nesse dia ensolarado Nesse dia tão bonito Mas agora sei dizer Que eu posso ir dirigindo Que eu posso ir provocando Olha ali mamãe, olha o pneu da frente dele Que legal Olha ali Mete seu pé Ai 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 A gente é criminoso Vai te atropadir Tá beleza Eu to bem entendendo o que você quer fazer Você quer matar um crime na cidade, não é mesmo? Essa cidade o que? Eu sou criminoso nela, entendeu? Vamos tirar dinheiro de gente burra Tirar dinheiro de gente burra? Para aí, para o carro aí Para aí no meio Isso, deixa paradinho bem aí Vai 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 te ajuda Ai como dói Ai 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 Eu só vi um para-choque Pera ai, deixa eu trancar aqui Ai eu não tenho dinheiro Para te amar um crédito Aqui ó Ai como dói Esse para-choque é tão duro Ai como dói Ai como dói Tá quebrado, calma Ah, tá quebrado Não anda mais Ai tio, eu preciso de um dinerinho para eu pospitar Vamos lá, eu pago o seu tratamento Ó filhinho, vai filhinho Eu vou passar meu pix para você Não, eu vou lá e eu pago o tratamento para você Não, não precisa se incomodar Não, tio não precisa se incomodar Vamos lá, eu pago o tratamento Não, tio não precisa se incomodar Não, cara que eu preciso Eu já estou até inchado Olha a minha paniquinha aqui Vai ficar bem, vai ficar bem Deixa ele para mim que eu vou lá Você não precisa se incomodar Cinco milzinhos Eu pago, eu pago Eu pago Vamos lá que eu pago Que que deu aí O meu filho, eu bati o carro nele A minha perna virou para a bunda Ele tá querendo um tratamento É com ele que eu vou pagar E ele tá final para transferir na conta dele Fala para quem que você quer o dinheiro Fala a verdade Eu tenho que comprar uma vaga para jogar Ah, então não Você não tem nem idade para ter uma pistola Meu tio, olha que legal, olha É bem bonita Ah, você não tem idade para ter isso aí não, hein E daí para mim ver se é de verdade mesmo É de verdade, tio Como eu posso saber? Eu posso te dar um tiro no pé para tu provar Eu tiro para o alto aí Pera aí, eu tiro para cima Não, é de verdade Ai, seu polícia atiraria em mim Cara, o que que eu estou fazendo Ai, 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 ai Ai, ai, ai Calma, dá esse tiro da minha porra Essa é a polícia Bebelusa, irmão Só esse cara de óculos vermelho que me atirou Ah, não Eu vou chamar a polícia para vocês, gente Ai, irmão, mas... Os dois armados Aza caiu, mamãe Aza caiu, mamãe Aza caiu, mamãe Aza caiu, mamãe Vamos meter o pé, vamos, vai Esse tio é pobre esse tio Com licença, com licença E ainda batiu no carro desses trouxas ainda Não deu certo, não deu certo Eu bati no carro desses trouxas Toma O bicho piruleta Vai, trouxão Toma Ai, meu Deus Eu atropelei sem querer Ajuda o tiozinho Não, ele está vivinho Ele está bem vivinho, ele está lúcido Ele está... Você não viu nada, entendeu? Você não viu nada Eu não vi nada Eu não vi nada Oh, meu Deus do céu Destrava esse carro, caceta de veia Vamos, mamãe, vamos Ele está mortinho Tá, coloca o centro aí, mas vai ajudar ele Agora ele vai ser obrigado a pagar a gente, olha só Ai, ai, agora a gente vai arrumar o dinheiro dele, mamãe Eu não era pra ter matado ele, velho Eu bati sem querer, mas ainda bem que ele não vai lembrar de nada, né? Ai, 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 ele não sabe de nada Ainda bem que ele não está lúcido, ainda bem Eu matei o cara sem querer, velho Eu matei o cara sem querer, mano Se bem que ele nem quis dar dinheiro pra gente, mas não falei É verdade, mas é porque ela não devia ter feito isso, né? Ele era um cara do bem, ele ia pagar o seu tratamento, filhinho Olha só É difícil encontrar pessoas assim, ele ainda quis ajudar, né? Chodinho dele Esse carro é meio difícil de dirigir, velho Eu acho que eu vou dar um presente pra ele ter sido uma boa pessoa Ai, você quer dar presente? É a gente que tem que receber, não ele? É, vamos dar um presente, ele foi legalzinho com a gente Ai, esse carro está vindo junto Ele sabe do que aconteceu Calma, Titinho Seu médico Seu médico Seu médico Seu médico Seu médico Ele caiu e tropeçou Seu médico Ele caiu e tropeçou, velho Ai, ele bateu a cabecinha no muro Ele é parkureiro, seu médico Ai, ele foi fazer parkour Bateu a cabeça, coitado Ele já morreu Não, não pode ter morrido Morreu, gente Ai, tadinho dele, mamãe Não, mas ele pode ter morrido Ele só bateu a cabecinha no parkour É porque ele é enfermeiro, velho Bateu a cabeça muito forte Bateu a cabeça muito forte É por isso que não deu E agora? O que vai fazer com o corpo? Vamos desovar antes, mamãe Esse médico quer finalizar ele, filho Para roubar ele Acho que é uma boa a gente levar ele para outro médico Vê aí, revista ele para ver se ele tem item Ô, moço, fala alguma coisa aí Não vou falar para ninguém Se ele finalizar ele, ele vai perder todos os itens Vê aí logo Vê aí logo, relax Vê aí Ah, então não faz mal não Eu vou te levar lá para o médico Leva lá para o médico ali, cara Ô, seu moço Qual que é teu RG? Fala para a gente aí Os teus últimos momentos de vida Fala aí 37,6 Vai mamãe, manda um milhão para ele Porque a gente é legal, vai Tu tá ficando louco, é? Manda um milhão para ele Ele foi muito boa pessoa, mamãe Ah, beleza Pera aí Como é que eu mando tudo isso? Eu tenho tudo isso de dinheiro? Pera aí Ai Você é rica, mamãe Eu tenho três milhões e quatrocentos mil Tu quer passar um milhão? Baixa um milhão Porque ele é uma boa pessoa, mamãe Pai, mas eu passo para onde aí? Fala aí Que eu sou minha burrinha Vai no Nubank transferido Coloca o valor e depois Vou colocar um milhão aqui então Olha que Jesus trazer ele te bota Vai ficar tão feliz, mamãe Vê aí ô, Carlos Eduardo Vê se tu tá feliz aí A gente tem que orar, mamãe A gente tem que orar para ele Cara, moço Eu sei que eu sou humilde Calma, calma É os últimos momentos de vida dele, mamãe Eu vou encontrar você Pega o corpo dele e leva pro seu médico Ele jogou ele aqui pra ele morrer Vai esperar dez minutos pra morrer Para que Jesus te receba com os braços abertos Eu tô bem triste Eu tirei um milhão da minha conta agora Tô bem triste Eu tenho dois milhão agora só, véi Como é que eu vou conseguir? Vou ter que beijar muita boca pra conseguir isso Olha, tem gêmeas aqui, ó Ai, que legal Só que uma tá meio morta, eu acho Vamos ver se essas pessoas não são boas pessoas Tá, vamos ver então Vamos lá, vê Quem ajudar a gente vai dar um milhão de dólares Ai, mas você tá muito dinheirista, cara Só duas pessoas vai ter que ser boa Hoje eu tô legal com alguns bônus Vamos fazer aquela estratégia lá De ficar na rua, sei lá o quê, das quantas Eu vou fingir que nosso carro estragou E quem ajudar a gente vai dar dinheirinho Beleza, marca a parte da praça Que lá tem movimentação É porque é Natal, né, mamãe? A gente tá fazendo coisa boa, entendeu? A gente virou Papai Noel do Andy E o saco do velho Eu sou o Papai Noel que deu um saco bem grandão E eu sou a Mamãe Noel Coisa da pança grande Não, era por isso que eu não ouço É um vagabundo, era por outra coisa Tá bom, vamos lá Estamos chegando aí A gente vai pedir ajuda pra galera Quem ajudar a gente dá um milhão, hein? Mas tem que ser bem difícil sem ajuda Tem que pedir pra galera fazer dinheiro pra nós Vou pedir pro pessoal empurrar o carro lá pra minha cara, entendeu? Olha, aqui tem mint ringue, hein? Vamos fazer a vida deles Ah, vou deixar com uma pessoa super feliz Não, meu Deus Vai bater em algum lugar, ele vai ser burra Ah, pera, pera, vai bater agora Bate no poste, bate no poste, bate no poste Ih, fudeu, mamãe Não, por quê? Ai, deu ruim de verdade Ai, vai sair da fumaça, deita no chão Ai, meu Deus Socorro Por que tu diria de tão mal, mãe? Por quê? Socorro, socorro Deita no chão aí, criança Ou eu deito no chão Eles vão te ajudar porque tá criança, pera Ah, eu vou lá chamar ajuda, mamãe Não, fica aqui Ah, mamãe, vai lá chamar ajuda, mamãe Vai lá, eu fico aqui Fica aí, fica aí Ó, moço Moço Ô, moço Me ajuda aqui, moço Meu carro aqui, ó Deu pau, me ajuda É, mamãe, você achou uma boa pessoa Por favor, moço É que já é fluente por 3 anos, velho Meu carro estragou Moça Oi, me ajuda Como é que tu faz pra ficar assim? Tem que ser muito rico, entendeu? Que daí eu como bastante É só comer bastante besteira Me ajuda aí, galera Olha só, meu carro estragou Alguém consegue empurrar ele? Mas você consegue empurrar até a mecânica, moço? Empurra pra gente dela na mecânica A mecânica ali na frente, moço Mamãe a minha gordão Vamos lá Ô, cala a boca, seu gordo chato Se é gordão, eu já vou te quebrar na porra O outro vai me bater Me bate agora, então, seu merda Como? Amofóbico, seu amofóbico Opa, moço, vamos lá Ei, mamãe, achei que ele morreu ali Claro, eu passei a faca Ai, esse moço é muito gente fina, cara Acho que eu vou namorar ele Ai, vem, por favor, tio Ai, olha essa bundinha sua é mó bonita, hein Vamos lá, seu moço, tamo quase chegando Já cansei já, sabia? Ai, mas eu tô indo com você Vai, tio, empurra, tio Uhul Ai, o tio é muito legal O tio é muito legal Vai, tio, empurra, tio Vamos, tio, vamos Ai, mamãe, ele é muito legal Ele é muito humilde, né Eu acho que eu vou dar um presentinho pra ele depois Quando a gente chegar Ai, pode dar, que ele é muito bom Ele é muito legal Ai, muito legal, né O tio, tio de camisa azul Qual que é o seu nome? O que é que tu... Você tem bastante dinheiro aí? Como é que tá a situação? Tô bom, trabalho no iFood Trabalho no iFood Então hoje a gente vai mudar a tua vida, né, filhinho Ó, tio, pode parar de empurrar Pode parar de empurrar já, tio Pode parar Você tá participando do experimento social O que é TRG Falei pra ver 46617 Muito obrigado pela ajuda, tio Agora você vai receber um presentinho pra ser uma boa pessoa, entendeu? É qual que é o seu passaporte? 46617 Seu nome é Victor? Victor Petra Caralho Meu Deus Tá feliz? Muito obrigado, seu moço Moço, muito obrigado, cara Agora se divirta, viu? Obrigada pela ajuda aí, você ajudou a gente demais Você é uma boa pessoa, tá? Agora pode empurrar até a mecânica lá, vai Não, tô brincando É que é verdade, o Oscar estragou Mas relaxa, pode ficar tranquilo Mas eu tenho um kitzinho aqui, mamãe Eu vou nessa então Valeu, vai lá, vai lá, compra um carrão pra ti Ele era muito legal E ele era pobrinho, isso que era um legal também, né? Ele era bem pobre, coitado Ai, fomos muito boa pessoa Cara, a gente esfatiu um idiota lá, né? É, a gente foi tão legal A gente ajudou um com um milhão Ele falou que era bem pobre Mas a gente acabou matando um ali, que era chato Eu sou gordo, gordo, gordo O cara era mó amagrecelo, tava me tirando já Você tinha arrumado o seu carrinho, olha que legal Ai, quebrou o vidro, mas beleza, vamos Ó filhinho, agora a gente vai mudar, tá? Agora a gente vai fazer o maior experimento social de todos Tá, vamos lá, mamãe O que você vai querer fazer? Contem pra nós Tchau 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 Tchau